...do vídeo aqui, vamos dar sequência, foi 10 minutos o primeiro, mais 10 aqui, vamos ver até onde eu chego nas falas aqui. Isso aqui é uma explicação científica, um termo técnico dos raios ultravioleta, o que eles causam na pele, como você pode prevenir e eu vou dar sequência na leitura aqui, tudo bem? Vamos acompanhar os instaladores, vocês podem estar usando esse material para aprender um pouco mais e estar adquirindo mais conhecimento para passar para o seu cliente, como você deve reagir na hora que ele perguntar dos raios ultravioleta. Tudo bem? Que é o que mais danificam a nossa pele e causam mais danos a nós, ser humanos. Tudo bem? Vamos lá então. Sequência aqui. As lesões diretas, isto é, aquelas geradas a partir da absorção imediata dos raios UVA pelo DNA a eles exposto, dão-se principalmente com a formação de substâncias denominadas dímeros, de primidina ciclobutano, o CPD, tá? A sigla CPD. Composto orgânico que podem acarretar alterações genéticas nas células, meus amigos. Dentre as lesões geradas, os CPDs são os maiores responsáveis por bloquear a transmissão celular, processo essencial à expressão genética das células ligadas à síntese de novas moléculas de DNA. altera, então altera, explica o Yagura, que é o médico. Ele conta que há estudos que mostram que essas lesões podem causar mutações claramente associadas ao desenvolvimento de câncer de pele. Por sua vez, as lesões indiretas dependem da produção de espécies relativas de oxigênio ou radicais livres, que agem sobre o DNA, promovendo a sua degradação. O oxigênio presente na pele ao entrar em contato com os componentes celulares denominados cromóforos, capazes de absorver a energia proveniente dos raios UVA, como hemoglobina, suga para si parte dessa energia, formando-se assim nessa molécula altamente reativa e nociva ao material genético, denominada singlet, a auto-oxidação. Essa é a próxima parte. Os estudos de Yagura apontam, todavia, para outra forma de produção desse tipo danoso de oxigênio, na qual a própria estrutura do DNA, ou algo formalmente ligado a ele, poderiam estar diretamente envolvidos. Isso acarreta na possibilidade que um mecanismo intrínseco à molécula de DNA possa levar à sua auto-oxidação, sem a necessidade de outros cromóforos, relata. Para o desenvolvimento da pesquisa, os tipos de danos nas moléculas de DNA foram qualificados como a utilização de enzimas de reparo de DNA, que reconhecem, acortam a estrutura que contenham lesões como CPDs, ou material oxidado. Também foram realizados ensaios com anticorpos específicos para cada variação de lesão. Segundo Yagura, o conhecimento das maneiras como os raios UVA agem sobre o material genético indica que para se combater seus efeitos nocivos são necessários tanto materiais que absorvem a energia de UVA quanto materiais genéticos, que indica que para se combater efeitos nocivos quanto materiais oxidantes. Assim, o pesquisador faz algumas recomendações, né? Na prática, o ideal seria evitar expormos no sol, ao sol, né? Ao sol, sem os esquecermos de uma nutrição balanceada. Nutrição, galera. Rica em vitamina D, é o que eu falo para todo mundo, galera, que vem aqui para o filme da vitamina D e muito importante para o pessoal da Uber, né? Mas vamos voltar aqui ao texto. Diz isto porque a síntese desta vitamina se dá com exposição da pele ao sol e, por isso, no caso de menor contato com a luz solar, faça-se necessária a ingestão de alimentos que contenham quantidade abundante deste nutriente. Além disso, ele ressalta a importância do uso de bloqueadores solares, que também ofereçam proteção contra raio UVA e ainda, completa, câmaras de bronzeamento, nem pensar. Então, as mulheres aí estão se expondo e forçando a pele no último, causam as lesões para ficar morena e aí, cara, é realmente um problema, é o que a gente mais evita, é o que a loja de som, que é a loja de película, devia ter, é uma questão dessa muito, muito boa. É uma questão técnica, mas que usa muito para mostrar para o cliente, tá? É muito, muito válido. Vamos voltar para o texto. Seis minutos. Quanto mais vezes é mais interessante a pele, mais intensamente a pele sofre queimaduras solares, mais frequentemente estes processos ocorrem, aumentando o risco de falhas no processo de reparação e a possibilidade de ocorrência de mutações a longo prazo, isto pode levar a alterações do material genético, a lesão crônica da pele, as fases preliminares do cancro e, eventualmente, ao próprio câncer de pele. Ou seja, a pele, você fica exposto, a pele cura, você fica exposto, o organismo cura, 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 chega uma hora que ele altera o DNA e aí você tem o câncer de pele. Por isso que é bom se proteger, porque você nunca sabe o quanto você está exposto. No mal, no bem, vitamina D e muita proteção, inclusive em carros com película e vai ser explicado aqui. Só o Ford também é prejudicial dentro do carro? Chegou a parte mais interessante para vocês, no 7 minutos e 26. Diante de um verão intenso, é preciso ter cuidado para evitar os males que o excesso de radiação solar causa a saúde também dentro do carro. Filtro solar, vidros verdes e película, o popular insufilme, ajudam a barrar os raios nocivos ao sol. Pouca gente se dá conta, mas passar o dia inteiro dirigindo também é um fator de risco.